Olha aí pessoal, torneio aqui em Iaúma, Rio de Janeiro, agora vai jogar aqui, pode jogar? Agora vai jogar aqui o versus o Laranjeira, deixando aí o like. Vai jogar aqui, vai jogar aqui. 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 Atenção para o abanço, fiquem atentos aí. Deixa ele parar aqui. Virou nada? Virou? Atenção para o abanço. 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 Vem! 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 Vem!